No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um Tô, 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 contentei de mil, joguei o foneco atrás Não sei se eu curto e lá corte a mania ou que eu calgo em paz As piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo tão naquele pique, arrastei pra treta Beijei a boca dela, tá aqui sem compromisso Por onde o Felipe passa, nunca é esquecido Ou por onde o Felipe passa, nunca é esquecido O minha xota dela, tá aqui sem compromisso Por onde a missa e o povo passa, nunca é esquecido Ou por onde o Felipe passa, nunca é esquecido No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa volta o gopão, whisky, Red Bull Na outra o lança, perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile nós é marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, é, 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 Amém